Olá pessoal, eu sou a Bruna Viola e estou aqui no Manhã Sertaneja. Esse é o meu programa. De que este é o melhor caminho pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto este velho trem atravessa o pantaná, O povo lá em casa espera que eu ande o portar. Dizendo que eu estou muito bem vivo, Como a Santa Cruz de la Sierra. Enquanto este velho trem atravessa o pantaná, Só meu coração estava tendo a desigual. Ele agora sabe que o medo não viaja. É, e assim nós vamos caminhando aqui, E você percebendo, Com o padre Rui fazendo de tudo, né? Pra fugir do sol quente. Mas eu quero falar, atenção as pessoas que estão ligando e participando. E você, já sabe da promoção do Manhã Sertaneja para este Natal? Pois é, programa Manhã Sertaneja, Com o apoio da Radade, A Moda do Cowboy, Estará sorteando no próximo dia 23 de dezembro, Para todos que ligarem ou mandarem e-mail para a nossa programação. E você, atenção, estará concorrendo a um kit da Radade masculino e um kit feminino. O kit, ele é composto por um boné, Uma camisa, Uma calça, Um cinto, E um adesivo da Radade. Atenção, hein? O kit masculino e o kit feminino também, Possuem os mesmos itens. E atenção, e aí? Quer ficar chique? Andar garboso por aí? Ai, ai, né? Radade no peão. Então, tá bom, viu? Quanto mais e-mails, Quanto mais ligações você mandar, Com certeza, Mais chance você tem de ganhar. Sorteio no próximo dia, Atenção, 23 de dezembro. E as pessoas que já ligaram e mandaram os e-mails, Daqui a pouquinho, Eu vou ler o nome de alguns aqui, Os nomes, né? Que o Edilson vai seguir a prosa aí com os dois mineiros. Montero, Quem começou, na verdade, Essa peleia, né? Esse trabalho tão bonito que vem lá de trás, Começou com quem? Com você ou com o homenzinho? Não, a gente, Eu comecei a cantar lá no interior com o irmão mais velho, Nas fazendas, A festa de fazenda, Muito convidado, Junto com o meu irmão mais velho, Que já é falecido, A Milton, O mais velho. Aí nós viemos para São Paulo, Entramos num programa de, Um concurso de calor, Tinha em São Caetano, E aí, Não passamos, Ele ficou chateado, Falei, Ah, quer saber, Não vou mexer com isso, Aí eu também fiquei parado, Aí apareceu, Passou mais ou menos, Acho que um mês e pouco, Apareceu o Tamoio lá em casa, Que o Tamoio já era um cara de estrada, Já também, E nós formamos uma dupla. Já era de outra dupla? E já era. Era de outra dupla. Mexia com o circo também. Mas estava sozinho no momento, né? Eu estava sozinho. E aí, Só no lado, Eu estava muito, Gravamos um disco, Um compacto duplo, Ficamos, Acho que um ano, Mais ou menos, E separamos, Depois eu fiz dupla com o Palante, Palante e Palestina, Ficamos seis anos, Viajando para circo, Todo o estado do Paraná, Mato Grosso, O Brasil quase todos, Seis anos. Aí demos uma parada também, Aí fui em Minas, E trouxe o irmão, E já está com 20 anos Que eu estou com o meu irmão. 20 anos de carreira. Peguei ele, Trouxe ele lá do interior, O caçula. Eu cantava num coro de igreja lá, E tocava violão na igreja. Eu era presidente do grupo de jovens, Então lá, Toda festa que ia fazer, Aniversário, Eu estava junto, Tocando violão, Cantando. E na roça eu cantava o dia todo, Aí ele não tinha dupla, Apareceu lá, Que sempre ele ia, Na casa do meu pai e da minha mãe, Sempre ele ia, Aí eu vim embora com ele para cá. Aí começamos a ensaiar, De brincadeira. Nós começamos lá no Abas, Lá em Osasco. Tem o Fusco Neto, Que ele que colocou o nome dos dois mineiros, Porque nós não tinha nome. Aí ele falou, Cadê os meninos? Chama aí os dois mineiros, Os dois mineiros. E ficou. Aí pronto, Ficou os dois mineiros. Mas até então, A gente nunca teve dificuldade Para cantar junto, Trabalho, A gente não briga de jeito nenhum. Graças a Deus. Somos do mesmo signo. É tudo mais fácil? Você resolve em casa, né? É mais fácil. Então a gente, Tudo que vai fazer, Um pede opinião para o outro. Já sabe o pensamento um do outro. Você entendeu? Ele faz aniversário, Eu faço dia 26, Ele faz dia 28 de outubro. Até nisso, Combinado? Então as coisas, É tudo encostadinho ali. Então a gente procura meio de não discutir. Porque você sabe, Que a pessoa discute com o outro, Qualquer coisinha já vira a cara, Já é um pé. Quem escreve aqui? É. Ou é pega dos amigos também? Não, tem algumas de alguns amigos, Mas tem algumas minhas também, Tem com parceria com ele, Tem de amigo nosso, Com parceria com ele, comigo. Aqui, Essa que nós vamos tocar, O show do tríceo de um carreiro, É sua, Junto com o Tony Gomit. Tony Gomit. Tá, A que você cantou agora há pouco, Ainda... Ainda sou boiadeiro. Joacir Gonçalves. Joacir Gonçalves, Que é um compositor amigo nosso, Lá de Bitinga, E do Antero. Vamos nessa? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá. Hoje eu vivo numa cadeira de rodas, O meu lamento é não poder mais caminhar, As minhas forças foi tirada pelo tempo, Da dor, a luta que eu tive que enfrentar, Esta é a sina de um velho carreiro, Que o destino impediu de carrear, Às vezes fico relembrando o meu passado, Estas lembranças me faz sofrer e chorar. Com sete anos já candiava boiada, Pelas estradas daquele imenso sertão, Meu velho pai, que era o mestre dos carreiros, Junto com ele aprendia profissão, Mas o destino embargou a sua vida, Deixou de luto o meu pobre coração, Pro campo santo ele foi num carro de boi, De longe eu via o choro triste do cocão. Fiquei sozinho com 15 anos de idade, Mas na verdade aprendi bem a lição, Fui um carreiro respeitado no lugar, Reconhecido ali em toda a região, Trago um diploma dessa escola da vida, São duros calos que eu tenho em minhas mãos, Trabalhei muito pensando em ser feliz, Tudo o que fiz foi pra riqueza do patrão. Essa cadeira hoje é minha companheira, Tô esperando a minha hora chegar, Só quero ter a recompensa do Senhor, Tenho certeza que esta não vai me faltar, Quando morrer quero ir pra junto dos carreiros, Lá do infinito ver uma boiada passar, Quero escutar o grito de um candeeiro, Também ouvir um carro de boi cantar. Oh Edir, mas essa prosa tá boa, hein? Aliás, o nosso carinho a todo povo mineiro, né? Você de Goiás, fique filmado não, Bom dia pra você, Você do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, O nosso povo do Espírito Santo, né? O C do Paraná, Santa Catarina, E atenção, Alguns nomes das pessoas que estão ligando aqui pra gente, De Valinhos, interior de São Paulo, Compadre Mário Camilho Carvalho e família, Em Resende, Rio de Janeiro, O nosso bom dia para o compadre, Evandro de Almeida Ribeiro, Evandro, forte abraço pra você, viu? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, A comadre Delvira, Fomante da Rosa e família, Em São Sebastião, São Paulo, Maria Neide Mendes e família, Teresópolis, Rio de Janeiro, Ao Rio de novo aí, hein? Gilson Carvalho do Santos, Tá pedindo saúde e proteção espiritual, Gilson, fé em Deus e o caboclo, Em Betim, Minas Gerais, Salmo Oliveira, Oliveira Santos, Santana do Paraíso, Minas Gerais também, José, Justino de Souza e família, Tem outros nomes aqui, Vou deixar pra daqui a pouco, E a gente já volta. Não mude de canal, Fique de olho no que vai passar no intervalo aí, Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo trabalho da nossa LBV, Legião da Boa Vontade. Coração estava tendo desigual, Ele agora sabe que o medo viaja também, Sobre todos os trilhos da terra. E aí Tchau, tchau.